T.O.S. I.R.J.I.B.A. Conexão é alma louca Comunidade Jovem J Na França no feat DJ Dart DJ Louco DJ Seedorf Entendeu? Axé, 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 Axé O menor que queria ser jogado Mas ninguém abraçou O crime caçou Comunidade abraçou O menor que queria ser jogado Mas ninguém abraçou O crime caçou Comunidade abraçou De carneleira na mão, chuteira no pé Olhando pro alto e seguindo minha fé Vocês sabem que meu foguete não volta de ré Cruzaram o feat do outro lado, parou no meu pé Menor não vai na mente de qualquer um Aqueles que quis de ser amigo Mas são qualquer um Você vai mais além Basta acreditar O menor que queria ser jogado Mas ninguém abraçou Mas ninguém abraçou O crime caçou Comunidade abraçou Comunidade abraçou Acordei O menor que queria ser jogado Mas ninguém abraçou O crime caçou O crime caçou Comunidade abraçou Comunidade abraçou O crime caçou E o crime caçou O crime caçou Comunidade abraçou